Olá pessoal do canal 100% Motor, aqui é o Renato do Autoplast e hoje viemos para Interlagos acompanhar os eventos da Liga. Temos um depoimento muito interessante do Ricardo Flacker, um dos coordenadores inclusive da Liga e que já conhece os produtos do Autoplast há muitos anos, então confira aí os resultados que ele tem obtido. Boa tarde, sou o Ricardo Flacker, eu apresento aqui a equipe Race Cup, são os celtos e a gente aluga esses carros para os pilotos novar. E conhecendo aqui o nosso amigo que ele é o dono da Autoplast, é um produto que acabamos de usar nesse carro aqui que estava com problema de superaquecimento. Usamos esse Autoplast no motor e ele é tão viscoso, ele diminui o atrito que o motor até esfriou. O produto é um produto que você coloca no motor, ele mistura o óleo e dá até para andar sem óleo que não quebra mas eu já andei aqui, quebrou o pescador de óleo e eu consegui vir até o boxe e não quebrou, sem óleo e foi com isso aqui. E sem falar na temperatura, que abaixou a temperatura do carro. Já usei também deles uma grácia de homocinética que é de molibdênio, é isso? Que é de molibdênio. Eu tinha muito problema de quebrar a homocinética de carro. Depois que eu passei a usar, a grácia de homocinética de molibdênio nunca mais quebrou, tive mais problema. Então, eu recomendo usar esse produto aqui. Valeu! E aí E aí E aí